O curso de nutrição da Unifil acaba de lançar um livro que nada mais é do que um manual prático com orientações para pacientes de Covid, tanto aqueles com suspeita da doença, quanto para aqueles que já passaram pelo problema. E a ideia surgiu de uma necessidade. Com a redução no número de atendimentos presenciais aqui na clínica, alunos e professores tiveram que se reinventar para dar continuidade às atividades práticas. Ele explica desde os sintomas relacionados à Covid, as formas de transmissão da doença, os cuidados que devem ser tomados com relação à higiene pessoal, para evitar a contaminação. Então, alguns dos sintomas como a perda de olfato, a perda de paladar e aquelas reações gastrointestinais, como diarreia e vômito, que foram observados em alguns pacientes, podem implicar em alterações nutricionais importantes. Então, ali também tem orientações de quais os cuidados com a higiene de alimentos, como a gente promover essa higienização, como armazenar esse alimento, como a gente fazer escolhas alimentares mais saudáveis e como organizar esses alimentos assim que a gente retorna do mercado. Logo no retorno da nossa circulação, ou melhor, o mercado era o único acesso que a gente tinha no início da pandemia, ao meio externo, e aí gerou até uma certa ansiedade nas pessoas. Estou trazendo algo de fora, como que eu vou higienizar, como que eu vou guardar? Então, o manualzinho aqui, o nosso caderninho também dá dicas sobre como proceder nesse quesito, da higiene dos alimentos. O manual, ele esclarece as situações que podem complicar, né, ou que podem interferir num processo alimentar adequado, esclarece algumas consequências, porém dá dicas também de como a gente trabalhar uma alimentação mais adequada, mais saudável. Quais seriam as nossas escolhas alimentares mais recomendadas, né? De que forma eu poderia estar trabalhando para a recuperação no pós-COVID, quando ocorre uma perda de peso excessiva, né? Mas também para aqueles que não tiveram ou que estiveram sob suspeita de como melhorar a imunidade através de uma alimentação mais adequada, prática de atividade física, cuidados de saúde de uma forma geral, né? Ele foi disponibilizado através de um link, né? Então, por se tratar de um e-book, ele está disponível para quem quiser, é só acessar o link que ele consegue baixar, né? E ter esse material disponível no computador, no celular, no tablet, enfim, está aí para quem quiser ver.